olá pessoal nesse vídeo eu venho te mostrar aqui como você vai baixar esse plugin aqui ó goyo muito ótimo aí pra você tirar vazamento de voz muito top e ele é gratuito logo aí abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link pra você fazer o download dele certo e vou falar aqui sobre os seus parâmetros e depois vou demonstrar na prática e vou te ensinar como baixar certo então aqui ó você tem aqui a ambiência a voz e voz reverb o que significa isso aqui ó isso aqui ó é pra você tirar a ambiência todo som que tiver de ambiente você vai tirar da voz basta só você rodar aqui ó esse knob aqui ó que você vai tirar toda a ambiência certo aqui é o vocal e aqui você tira o reverb a reverberação do vocal certo ainda você tem aqui ainda pra você só lá ó só o ambiente e aqui você multa isso roga tanto aqui para o ambiente como para a voz e e a reverberação na voz você tem o solo e o mute certo e aqui ainda você tem o bypass ó que você pode dar o bypass pra você ver sem e com o processamento certo então eu estou com ele insertado aqui nesse vocal e vamos fazer aqui uma configuração certo me entreguei pra você eu sei sei que fosse terminar assim e nem mesmo eu sei a norte que aqui tem o som ambiente a banda tocando é e junto com o vocal e eu quero tirar esse som ambiente então você vem aqui Aqui, roda esse Ginova aqui, ó. Ó, tirou o som ambiente. Ficou só o vocal. Aqui a reverberação. Sempre te amei quando bem necessitava. Me entreguei pra você, eu sei. Ficou limpinha a voz. E quanto menos esperei. Você fugiu de mim, como se eu fosse um nada. Acabou com a minha vida. O silêncio é minha palavra, eu não sei mais quem sou. Sem você por perto. Meu caminho é tão deserto. Como o tempo que passou, você fugiu. Digo que te ame, você nunca acreditou. Então, tá aí. É um ótimo plugin pra você remover som ambiente do vocal. Ele é gratuito. Realmente, ele limpa mesmo o vocal. Deixa o vocal limpinho. E agora, eu vou te mostrar como você vai baixar. Então, logo aí abaixo, na descrição do vídeo. Vou deixar o link dessa página aqui, ó. E chegando aqui, você vai rolar aqui pra baixo. Chegou aqui, você vai clicar aqui, ó. Pegue Goil. Vai dar um clique aqui, ó. E chegando aqui, você vai colocar o seu e-mail. Certo? Vou colocar aqui o meu. Aceita aqui os termos. De licença. E você clica aqui, ó. Pegar o Goil. Aí, aqui embaixo, aqui, ó. Ele tá dizendo aqui, ó. Obrigado. Um link para download será enviado para o seu e-mail. Em breve. Então, agora, vamos verificar o e-mail para ver se já chegou o link para baixar. Então, eu vou abrir aqui o navegador. Vou vir aqui no e-mail. Ó. E aqui, ó. Já chegou aqui no meu e-mail para baixar. Então, eu vou dar um clique aqui, ó. E aqui está ele, ó. Tem a versão aqui para Mac, OS, Intel e MacOS, M1 e M2 e Windows. Aí, você baixa aqui, ó. De acordo o seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows. Então, vou clicar aqui, ó. E note aqui, ó. Que ele já tá fazendo o download. Vamos esperar aqui ele fazer o download. Pronto. Aqui ele já baixou. Agora, você pode sair daqui. E... Vou vir aqui em Downloads. E aqui está o instalador. Aí, você vai clicar aqui com o lado do mouse direito. Executar como administrador. Sim. Aqui, você aceita os termos. Net. Aqui, você escolhe aqui aonde você quer instalar. Se você tem uma pasta específica, é... Você coloca aqui o caminho e instala. E se você não quiser, você deixa aqui mesmo. Em C, Programa Files, VST Plugins, VST e VST3, C, Programa Files, Comum, File. E aqui também tem pra AX. Certo? Depois de você fazer isso aí, você vem aqui, Downet. E você aperta em Install. Quando você clicar aqui, ele já vai começar a instalar. Certo? Eu não vou instalar, porque eu já tenho. Então, eu vou dar aqui um Cancelar. E... É assim que você vai instalar. Certo? Então, está ele aqui, ó. Muito bom. Esse plugin. Pra você remover... Som ambientes. Ruídos da voz. Muito top. Então, te ensinei aí como você vai baixar e usar ele, certo? O link está aí na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E compartilhe esse vídeo. E até o próximo. Valeu! Tchau. Tchau.